E hoje é dia de coquetel porquê, e a gente vai então continuar falando dessa história do plural. E então essa outra dúvida cruel, por que que em francês as palavras que terminam com a-l fazem o plural em a-u-x, un animal, desanimou, sentimental, sentimental, porquê? Por que que isso acontece? Pra explicar isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho do tempo, um pouquinho bastante. E vamos lá pro latim. Então a regra era que sempre que fosse uma consoante que viesse depois da letra L, ela ia ter o som de u. Alguma semelhança? Já sei, já sei, é nóis, é nóis que falamos com o som de u, l. É isso aí mesmo. Nós, da língua portuguesa, a gente guardou isso do latim, que o l muitas vezes vai ter o som de u. Por exemplo, na palavra álbum, álbum, o que vem depois é uma consoante, então o l tem som de u. Então beleza, o francês também veio do latim. E essa regra existia também no francês antigo, é nóis que é um francês, tá? Essa regra de u-l ter o som de u. Então isso acontecia no francês. E aí o que acontece no plural das palavras que terminavam com l, é um cheval. E no plural, a gente ia ter cheval, tá? Aí a gente falava o s ainda e falava o l como som de u. Cheval. Por quê? Porque o l quando vinha antes de consoante, virava u, um. E daí a língua francesa evoluiu. Ou seja, a gente já viu que as palavras que terminavam em u, s, faziam o plural com x. A gente já fez um vídeo sobre isso. Por que que tem plural com x quando termina com u? Então você pode clicar no cartão aqui em cima se você ainda não viu esse vídeo. Então todos os u, s viraram u, x. E também lá no século XVI, em Paris, começou uma tendência de falar, ao invés de falar a u, o pessoal começou a fechar e a partir do século XVI o pessoal começou a falar o quando tinha o a u. Então a gente tem lá um cheval de chevaux, un animal desanimaux. Simples, né? Mas se você ainda tá com dúvida, você pode sempre marcar uma aula comigo. Você pode ir até o cocktailf.com e lá tem aulas especiais pra quem estuda sozinho. Beleza? Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Cocktail F. Não deixe de me seguir nas redes sociais pra você ficar sempre por dentro do que que tá rolando aqui no Cocktail. Belezinha? Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!